Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai recuperar totalmente os fios ressecados, secos e espigados, pois ela vai deixar os fios com vida, com muito brilho e maciez. Então antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Para a nossa receitinha você vai precisar de uma máscara capilar de sua preferência. Vamos adicionar uma colher de glicerina, ela vai hidratar profundamente os fios, vai ajudar a reduzir o frizz, além de dar muito brilho. Vamos adicionar um óleo capilar, eu estou utilizando rosa mosqueta, ele restaura os fios, hidrata, nutre e evita pontas duplas. E por último vamos adicionar uma colher de gel de babosa, eu estou usando a natural, mas se você não tiver você pode utilizar o gel comprado que vai dar o mesmo resultado. A babosa contém várias vitaminas que hidratam muito os fios. Como que você vai fazer a aplicação? Você vai aplicar no cabelo seco e sujo, em todo o comprimento e pontas. Você pode levar aí até a próxima raiz para tratar o frizz. E você vai aplicar esse tratamento sempre antes de lavar os cabelos, pois ela vai proteger os fios na hora da lavagem, evitando a quebra e o ressecamento. Depois que você fez a aplicação, deixe agindo por 10 minutos, depois desse tempo, lave com shampoo e faça a sua hidratação do dia normalmente. E o resultado, lindonas, é um cabelo super saudável, livre do ressecamento, das pontas secas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!